O IBGE registrou que o desemprego em agosto atingiu 6%. Foi a menor taxa para o mês desde 2002. O rendimento médio foi de R$ 1.629,40. A taxa de desocupação de agosto deste ano foi 6%, mesmo valor verificado em julho nas seis cidades pesquisadas pelo IBGE. Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. É a menor estimada para o mês de agosto, desde o início da série, em 2002. Em relação a agosto de 2010, quando a taxa foi estimada em 6,7%, ocorreu queda de 0,7 ponto percentual. A população desocupada, de acordo com a pesquisa, é de 1 milhão e 400 mil pessoas, estável em relação ao mês anterior. Quando comparado a agosto do ano passado, a queda chega a 10%. São menos 160 mil pessoas sem emprego. Já a população ocupada, em agosto de 2011, atingiu 22 milhões e 600 mil. E o rendimento médio dos ocupados é de R$ 1.629,40.